É isso aí meu amigo Marlon, uma boa tarde pra você, meu amigo, uma boa tarde pra todos os nossos amigos que estão assistindo aqui a gente. Olha só, vou falar pra vocês de feirão, vamos falar de carro e moto, quando se fala de carro e moto, de quem você lembra? TJ Veículos. O mês de dezembro começou e a TJ Veículos, como sempre saindo na frente, preparou o mega feirão do mês de dezembro. Pra você que ainda não comprou a sua moto, ainda não comprou o seu carro, gente, passa na TJ Veículos, nós temos uma equipe especializada em atendimento de qualidade. Pra você que tem dúvida em comprar o seu veículo, dê uma passadinha na loja, nós vamos deixar aqui o telefone pra vocês e o melhor, a TJ Veículos parcela sua compra em até 60 meses. E mais, pra quem quer comprar a sua moto ou seu carro no cartão de crédito, nós também temos o parcelamento de 21 vezes sem juros. Então pra você que quer comprar, não perde mais tempo, dê uma passadinha na TJ e confira as novidades.